Música 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 Então, mais uma vez, a gente gosta de dizer a discussão sou eu, vou tirar a máscara. Música 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 Aqui, olha, para todo mundo ver Certo, olha Ela está recebendo tudo, tá Quem está dando sou eu, o pai dela Ela está recebendo faca, tesoura, navalha Não é um decanão, mas na minha casa E a que querê recebe tudo É um decanão Fechou, fechou, arrasou É um decanão É um decanão É um decanão É um decanão Saúl, 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 Saúl. Saúl, Saúl, Saúl. Saúl, 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 Saúl. Saúl, 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 Saúl. Saúl, 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 Saúl. Saúl, Saúl, Saúl. Saúl, 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 Saúl. Saúl, Saúl, Saúl. Saúl, Saúl, Saúl. Saúl, 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 Saúl. Saúl, 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 Saúl. Saúl, 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 Saúl. Saúl, 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 Saúl. Saúl, 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 Saúl. Saúl, Saúl, Saúl. Saúl, Saúl, Saúl. Saúl, Saúl, Saúl. Música